A beleza da pelagem do shih tzu depende da alimentação e estado de saúde. Ter um shih tzu com uma pelagem bonita e cheirosa vai muito além da qualidade do shampoo e do condicionador utilizados no pet shop. Assim como a pele humana, que precisa ser bem hidratada de dentro pra fora para ser bonita, os shih tzus também precisam de uma alimentação balanceada para ter um pelo brilhoso e sedoso. Enfim, com cara de saudável. Mas qual é a função dos pelos para um shih tzu? Será que os shih tzus de pelos curtos caem mais que os shih tzus de longos? Olá! Você está no canal Shih Tzu Nation e hoje vamos responder estas e outras dúvidas sobre nossos shih tzus. Confira agora os segredos para manter a pelagem do seu doguinho bonita e saudável. Ajude no engajamento do vídeo e deixe seu like e compartilhe com outros tutores de shih tzu. 1. Função dos pelos. A pelagem do shih tzu é responsável pela proteção mecânica bem como a térmica. Por isso todos os shih tzus possuem duas camadas de pelos. O subpelo é fino e ajuda na regulação térmica do cachorro, tanto no frio como no calor. Já o pelo aparente é mais grosso e pesado. Somente poucas raças, como o compelado mexicano, não possuem nenhum pelo em grande parte do corpo. 2. Queda da pelagem. O pelo do shih tzu cresce em fases e durante estas fases pode haver queda de fios. Além disso, filhotes também perdem a pelagem de forma súbita quando atingem a vida adulta. Mas doenças metabólicas, utilização de remédios ou doenças infecciosas também podem causar a queda de pelo. Outra fase em que o pelo do shih tzu pode cair é a de repouso, quando a queda se dá por eventos estressantes como cirurgias e doenças. Também existe uma queda de pelo normal que ocorre na mudança de estação, como do outono para a primavera. Mas no shih tzu ela ocorre de forma mais sutil, já que a pelagem é de crescimento e não de substituição como ocorre em outras raças. 3. Quando a queda de pelo é uma preocupação. O shih tzu deve ser levado ao dermatologista quando a pelagem estiver mal formada, o que sugere doenças metabólicas e nutricionais. Ou ainda quando estiver com falhas, pois isso sugere um trauma como lamber ou arranhar. Já mudanças que mostram problemas nutricionais apresentam pelo seco, sem brilho, que cai facilmente, com lento crescimento e com alteração na cor. 4. Doenças e estresse também podem causar a queda do pelo. Tanto faz se o pelo é longo ou curto, a queda pode ocorrer igualmente e portanto, a escovação da pelagem é necessária. Contudo, no shih tzu de pelagem longa, o pelo que soltou costuma enrolar no outro causando nó. Por isso há necessidade de mais atenção. 5. Impacto da alimentação na pelagem. O pelo do shih tzu é formado por 65% a 95% de proteína. Sendo assim, o consumo de proteína de baixa qualidade pode influenciar diretamente na qualidade do fio. Para se ter a ideia da importância da proteína, cães pequenos como o shih tzu de pelo longo, chegam a utilizar 30% da proteína dietética para o crescimento do pelo, enquanto os cães grandes de pelo curto precisam de apenas 10%. 6. Identificando problemas na pelagem. Para o crescimento adequado do pelo, é necessário enxofre. Shih tzu com alimentação incorreta podem apresentar a deficiência em nutrientes básicos para uma pelagem exuberante, como, falta de ômega 3. O cão apresenta pelo muito seco, queda e crescimento lento. Falta de cobre. Haverá perda de coloração e aspereza ao toque. Falta de zinco. Ocorrerá queda dos fios, mas o excesso desse nutriente pode levar a problemas na absorção do cobre. Se você observar alguns desses problemas no pelo do seu shih tzu, consulte um veterinário. Ele montará um plano nutricional com ração formulada para os cuidados com a pele e pelagem, bem como poderá receitar suplementação com vitaminas, vegetais e frutas. 7. Atenção aos cuidados durante o banho. Os cuidados que você tem durante o banho são fundamentais para quem deseja saber como deixar o pelo do shih tzu bonito e macio. Existem algumas regrinhas importantes tanto para aqueles que preferem dar banho em casa quanto para os tutores que levam o cachorro para tomar banho no pet shop. Shampoos e condicionadores devem ser de uso específico para cachorro. Além disso, é importante que sejam utilizados produtos de qualidade, ricos em nutrientes que ajudem a dar mais brilho e maciez para os pelos e que mantenham a produção de sebo equilibrada. Enxague bem os pelos e a pele após o uso dos produtos. O acúmulo de resíduos contribui para o surgimento de alergias no cachorro. Seque bem os pelos após o banho. A umidade e o calor da pelagem são um prato cheio para a proliferação de micro-organismos que causam dermatite, entre outros problemas. Quanto à frequência do banho, vai depender do estilo de vida de cada cachorro. Shih tzus que vivem na área externa da casa, em geral precisam de mais banho que aqueles que passam a maior parte do tempo dentro de casa. O comprimento dos pelos também determina uma maior ou menor necessidade de banho. Em geral, para os de pelos longos, recomenda-se dar banho uma vez por semana. No caso da pelagem longa, além dos banhos frequentes, é muito importante saber como desembarassar o pelo antes do banho. Então ao migos, não há como negar que, especialmente no shih tzu de pelo longo, manter a pelagem limpinha e bonita dá trabalho. Por outro lado, é muito recompensador para nós tutores quando alguém elogia a aparência do pet. Uma pelagem vistosa costuma estar associada a uma boa saúde e um cão bem tratado deixará isso evidente por meio da pelagem. Gostou do conteúdo? Então comente sua experiência com a pelagem do seu shih tzu. Sugiro também assistir o vídeo do canal sobre doenças de pele no shih tzu. Deixarei o vídeo fixado no card final. Até o próximo vídeo. Lam beijos!